Está nascendo nos municípios esse desafio de fazer com que essa forte economia mundial, que é o turismo, ela possa chegar aos pequenos municípios. É tanto que hoje, Dona Inês e Zemone, que vários municípios, todos com esse objetivo, de fazer com que o turismo possa se desenvolver. E Ararunda está na sua luta, fazendo um trabalho que já remonta desde 2017 e que hoje está alcançando já os primeiros frutos. E é preciso que o turismo seja feito com muita parcimônia, com muita estrutura e, acima de tudo, sendo encarado sempre como um desafio muito grande. E Ararunda, que tem como cartão postal a nossa Pedra da Boca, o parque estadual da Pedra da Boca, agora está colocando à disposição do turista uma série de outros atrativos turísticos. E não é só a Pedra da Boca, é o mercado cultural, é o centro histórico, os quênios do Bacapá, de Serra Verde. Agora, uma trilha de longa distância, a primeira do Nordeste, os caminhos de Ararunda, que faz com que o turista possa ter à sua disposição 110 quilômetros de uma trilha que corta todo o município de Ararunda e chega até mesmo ao município de Cuité. Então, esse é um fato muito importante. E hoje, Dona Inês está dando esse exemplo, lançando o seu plano municipal de turismo que Ararunda deve lançar também e acredito que ainda até o final deste ano está sendo construído em convênio da Prefeitura com o SEBRAE para que Ararunda possa crescer de uma forma inteligente, crescer no turismo de uma forma bastante basada no conhecimento científico. Então, desse imóvel que a gente está acompanhando aí todo o transcorrer e participando dessas atividades, o turismo de Ararunda tem estado presente em todos os eventos acontecem na região, na Paraíba, no Rio de Janeiro e até mesmo estivemos presentes no estado do Ceará, com o nosso Ricardo, com o Edivaldo, participando de mais um evento turístico. É a forma de Ararunda tornar-se conhecida, levar os seus atrativos além fronteiras da nossa cidade. Temos que trabalhar o pertencimento e, enfim, construir os alicerces de um horizonte futuro que será baseado no turismo de base sustentável.